Oi, ae, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo, gente, eu tô aqui no escape de Snow Queen. É, Snow Queen, né? Acho que é, gente. Ah, é, Snow Queen. Aqueles que vêm gravar e nem sabem o nome do jogo, mas enfim, né? Eu tô aqui pra gravar Snow Queen, esse jogo, que é bem parecido com Red Dress Girl. Na verdade, é os mesmos criadores, né, gente? Então, vamos lá pro jogo, vamos ver como que é esse jogo super legal. E um beijo aqui pros inscritos, gente. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, começou aqui. Eu sou Survivor. Ó, a gente tem uma tocha e uma mola. No caso, eu tenho uma mola. Eu não sei se essa mola todo mundo tem, mas eu acho que sim, né? Eu acho que a mola vem com todo mundo, eu não sei. Agora eu não vou saber, gente. Mas enfim, vamos atrás dessa Snow Queen. Matar ela, gente, porque a gente necessita, né? Ó, ela tá ali dentro desse negócio azul, né, no caso. Vamos lá, gente. Vamos esperar essa mulher sair dali de dentro. Ai, meu Deus, eu tô com medo, na verdade. Na verdade, eu tô com medo. Porque eu tenho medo de, sei lá, ela já me matar, né? Você sabe como que é? E eu não tô afim de morrer já. Então, vamos lá. Mas enfim, eu tô aqui esperando essa mulher sair daí. Porque ela vai sair uma hora. Uma hora ela vai sair. Aquele, gente. Então, vamos lá, né? Esperar essa mulher sair dali. Não é a única coisa que tem. Saiu, gente. Saiu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo. Já tô sendo apanhado. Vai, vai, vai. Bota fogo nessa mulher. Bota fogo. Bota. Mulher. Eu tô com medo dela já me matar, então. Eu vou ficar um pouquinho longe. Porque eu não quero morrer agora, sabe? Sabe como que é, né? Cadê ela? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Já morri. Eu não tô acreditando que eu já morri, gente. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando que eu já morri, gente. Mas enfim, bora lá pro próximo. Uma partida. Pessoal, começou aqui e eu sou o Survivor novamente, gente. Então, bora lá correr atrás dessa Snow Queen. Eu não sei. Ela já foi liberta, gente. Eu acho que ela já foi liberta. Então, vamos atrás dessa mulher. Vamos. Deixa eu pegar isso daqui, gente. Magic Kit, que é o kit médico, gente. Então, vamos lá, né? Eu tô com o kit médico. Se eu tiver com pouca vida, eu vou coisar. Coisar. Eu irei, no caso... Ai, meu Deus. Ela tá ali, gente. Ela já tá aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, não, não me mata. Não me mata. Só não me mata. Só não me mata. Só não me mata. Tá bom? Só não me mata, fofa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Deixa eu ver, gente, use Ah, não Palhaçada Não, 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 não Socorro, me ajuda Me ajuda, Gareles Gareles Não, 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 não Não me mata, Snow Queen Não acredito Eu não acredito nisso, gente Não dá pra jogar esse jogo Não dá Você morre muito fácil Deveria ter mais vida, sério Uma vida só é muito pouco Pessoal, bora lá, eu sou médico Isso mesmo, gente, eu sou médico Graças a Deus Ou seja, quem tiver com pouca vida Pode vir pra cima de mim E outra, gente, eu tenho mais vida do que os outros Então eu meio que Vou tentar matar ela, gente Vou tentar ganhar pelos outros Deixa eu ver onde tá essa mulher Eu tenho que descobrir onde é que ela tá primeiro Pra depois Né Eu consegui ir atrás dessa mulher Ai, meu Deus, gente Eu não sei onde é que tá ela Ela deve tá lá atrás Lá, 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 tá vendo Lá, 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 lá Tudo bom Ó, gente, já tem gente matando ela Então eu acho que ela tá por aqui É o máximo que eu acho Que ela tá por aqui, ó Aqui embaixo, gente Acho que ela tá pra cá, quer ver? A gente vai dar de encontro agora com ela Quer ver? Quer ver só, gente Quer ver só? Eu sei, eu tenho certeza Não, não é pra cá Volta, volta Olha o tanto de inscrito Atrás de mim, gente Olha o tanto de inscrito Meu Deus Também em Survivor, né Nem todos são inscritos Mas um beijo aqui pra todos os inscritos Que estão atrás de mim É, onde é que essa mulher tá? Vem pra cá, gente Pra cá, pra cá Vem pra cá comigo Ai, meu Deus O duro é que ela não tá morrendo Porque não tem ninguém em cima dela Ó, tem aquele carinha ali Eu acho que ela tá pra lá Vamos lá Ai, meu Deus, gente Cadê ela? Meu Deus Eu não sei Onde é que ela tá, gente? Meu Deus Tá É, gente A gente não vai achar essa mulher Oxe Misericriosa Não sei pra onde essa mulher tá, gente Não sei Assumiu, assim, sabe? Ela tá escondida Não é possível Porque, pelo amor de Deus, né Não encontrar a mulher Ó Ela tá pra cá É, é o único jeito Oh, meu Deus Ela tá aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente acha essa mulher Uma hora Uma hora a gente acha, gente Então vamos lá, vamos lá Vamos correr Vamos matar essa mulher Cadê, 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 cadê? Vai, vem, 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 vem Mata, 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 mata Ai, que sacanagem Gente, ela Ela me deixou cego Deixou cego um monte de gente Ai, meu Deus, gente Olha aí Olha aí, gente Olha aí Olha aí Mas ela tá perdendo vida, né Não, não sei, gente Eu não sei Ela tá batendo muito na gente Nossa Que sacanagem, que sacanagem Calma, calma Calma, eu vou reviver Eu tô revivendo Eu vou conseguir matar Essa Snow Queen Por todos Pera, pera, pera Ai, meu Deus Vai logo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 gente Yes, conseguimos Matamos ela Olha aqui, gente Ela caída Morreu Boa Boa, gente Conseguimos Gente, eu sou aqui um Survivor Então bora lá, gente Agora Eu tenho que tomar cuidado Pra não morrer, né Pra não passar mais mico Igual eu passo toda vez Deixa eu pegar o kit médico Vou pegar o kit médico aqui Né Porque Eu vou necessitar desse kit depois Ai, meu Deus Deixa eu ver o que tem mais pra pegar, gente Eu gosto de pegar os itens Porque às vezes eu vou Precisar, né Vamos lá Não sei onde essa mulher tá Me nem quero saber Brincadeira Eu quero sim Quero sim que eu vou pegar ela Eu vou fazer tchau, tchau Tudo bom Ai, gente Cadê essa mulher? Só vamos Só vamos atrás dela E o duro que os inscritos Estão correndo atrás de mim Como se eu fosse o O médico, né Só que no caso Eu não sou Tudo bom Tá, gente Vamos pra cá Pra cá, gente Pra cá Vem, 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 vem Só vem, gente Só vem Povinho Um beijo pra todos os inscritos Muito obrigado Por estarem aqui Ai, meu Deus Cadê essa mulher? Ela saiu agora, gente Ela acabou de sair Ela acabou de sair Eu acho que ela tá pra cá Vamos lá Vamos lá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre atrás dessa mulher Vamos passar por aqui Ô, mulher Onde é que ela tá? Ela tá aqui, meu Deus Ai, que medo Ai, gente Pelo amor de Deus Ainda bem que eu me livrei Porque, né Eu não tô ali Onde ela tá Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Que medo Eu tô com muito medo Real Agora é real Ai, gente Calma Ai, voltou Voltamos, voltamos Pega ela Pega ela Pega ela Cadê ela? Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Atira nela Bate nela Bate nela, gente Bate nela Meu Deus, cadê ela? Aqui Aqui, ela Vai, bate, bate, bate Gente, a gente vai matar de novo, hein A gente vai matar Ai, meu Deus Socorro Calma, calma, calma Vai, levanta Levanta, Jean Jean, levanta Vai, 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 vai Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, vocês conseguem Ela tá se recuperando Não, não, não Vai, vai, vai Vai, gente Vai, gente Vai, gente Ai, morri Morri, mas eu Eu acredito Yes Conseguimos Vocês conseguiram Boa Gente O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo A todos os inscritos Um grande beijo A todos que assistiram O vídeo até aqui Se inscreva no canal Tá bom Compartilha o canal aí Pra gente conseguir Chegar aos 30 mil inscritos E, gente Me segue no Instagram Que vai estar passando aí na tela Um grande beijo A todos E fui Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau